Foi, 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 foi rolo doido, foi rolo doido, e sexta-feira tem de novo Na sexta-feira o bavirou uma micareta mulherada Foi solteiro e os meus amigos roubam pra beber Na faculdade eu fui pra festa, bebi todas pra galera e fiz amor até amanhecer De virada eu fui pra praia com as gatilhas na gandaia, minha turma volta é pra beber Tatarada, 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 que a Cimaco perguntou, ela disse, tô empolgada Tatarada, 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 rebola, pisco, olho e faz cara de safada Tatarada, 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 que a Cimaco perguntou, ela disse, tô empolgada A gente tava agarradinho, acerte o meu amor, beber um pouco de vinho, ela pede o controle Ela fica animadinha, tá todo mundo olhando, a minha patricinha, tá chapada, tá doidora, tá descendo até o chão Eu tô pagando o mico, olha que situação e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo Você nem imagina, já comecei a te escrever em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Nega, chega junto, vem me amar, vem cá Já tava arrumando a minha vida, mas tô doido, cê vai puxar, nega Nega, a saudade não quer sossegar Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar Nega, ai, ai Eu tô pronto pra te amar Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz Mas, 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 aquele sonho que era meu Desculpa e não era seu É, não deu, não deu certo Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só tua imaginação Pago pra ver Tente entender Por você, eu venho no mar Diga minutinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você, eu venho no mar Diga minutinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Eu quero Eu sei Que não estou sozinho E chega mais pra cá Pra perto do meu peito E traz o seu olhar E o sorriso perfeito Que hoje eu vou te amar Daquele nosso jeito E agora não dá mais Já não tem mais saída Nem como tirar Você da minha vida E o meu destino É ficar do seu lado E chega mais pra cá Pra perto do meu peito E traz o seu olhar E o sorriso perfeito Que hoje eu vou te amar Daquele nosso jeito E agora não dá mais Já não tem mais saída Nem como tirar Você da minha vida E o meu destino E o meu destino É ficar do seu lado Quando perde Quando perde um amor Quando o sol Já não brilha mais Em seu olhar Se ainda dói é porque Não consigo te esquecer E o vento só me traz Vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor E encontrar um novo amor Em um caminho sem rumo Vou levando a vida Em um caminho sem rumo Vou levando a vida Rádio Promissão Sentimento dividido No tempo perdido Buscando te ver Sinto no ar Que respira o seu cheiro E prefiro não lembrar você Ficou marca evidente Que vive presente No meu coração Por caminho diferente O amor entre a gente Não teve razão Mas já chega Se não dá Desculpe amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus foi bom te conhecer Adeus foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída É ter que esquecer Bom te conhecer 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 E aí Bom te conhecer